Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 39 minutos e adivinha quem tá aqui? Adivinha quem tá aqui? E aí Joyce, tá tudo beleza? Tudo beleza? Tem alguma novidade pra gente aí né Joyce? Sempre com novidade. Super novidade da região, da Oi pra nossa região, qual é a novidade? A Oi é claro né, tem uma oferta especial pro DDD 97 pra nossa região. Eu vou explicar direitinho e eu tenho certeza que o pessoal que tá aí nos assistindo vem correndo virar um cliente Oi. Porque tem muita internet e muitos minutos pra falar, ó, por um trecinho camarada. Porque é só comprar um Oi Chip, fazer uma recarga de 14 reais e já leva 450 minutos pra falar com qualquer operadora do Brasil. Mais 2,5 gigas de internet por 30 dias no celular, tudo isso por uma única recarga de 14 reais mensal. Eu acho que tu tá com história pro meu lado. São só 14 reais mesmo Joyce, mas isso é bom hein? Isso é maravilhoso, sensacional. Mas não acaba por aí, sabe por quê? Com Oi Livre o cliente pode trocar minutos por internet ou internet por minutos, quantas vezes quiser, através do aplicativo no próprio celular, chamado Minha Oi. Que inclusive, Márcia, eu tô aqui com o meu aplicativo. Eu vou fazer na prática porque o cliente gosta de ver como funciona, né? Eu tenho aqui 610 minutos e 1,40 giga. Eu quero fazer a conversão do meu benefício. Troquei toda a minha internet. Olha que maravilha, 1.083 minutos. Ah, eu preciso de internet. Venho aqui. Confirmo. E o que é legal? Totalmente gratuito, exclusivo pra você, cliente Oi. E agora me diz uma coisa, você que tá do outro lado acompanhando o programa, que a Joyce vai trazer essa resposta. Joyce, onde é que eu posso comprar o chip da Oi? Tudo que é lugar, banca de jornal, padaria, loja de conveniência, loja de varejo em todos os shoppings da cidade, Márcia. Joyce, você sempre traz boas notícias pra gente. Quando é que você vem de novo? Sexta-feira eu tô de volta. Sexta-feira eu tô trazendo mais notícia pra gente? Com certeza. Obrigada, Joyce. Bom dia. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, viu que super dica da Joyce aqui pra gente? Então fica ligado, porque dica da Oi só com a Joyce. Agora, gente, olha só. Hoje é sexta, daqui a pouco tem o agora Tô Chico e o Jean já tá ali todo arrumado, bonitinho. E tem também agora o Gabriel Araújo, que foi às ruas para descobrir se o povo tá exigente em relação à escolha de um par. O pessoal tá exigindo muito? Tá cobrando demais? Não tá achando o par perfeito? Olha que o problema pode não tá no outro, hein? Pode tá em você. Então vambora ver essa reportagem do Gabriel Araújo no nosso quadro de hoje, Candiru. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E hoje vamos tentar abordar aqui com o povo de Manaus qual é a mulher ideal ou o homem ideal pra população. E hoje as convidadas são as blogueiras Isabor Cavalcante e Amanda Silva. Então, Isabor, me diz uma coisa. Como é o homem ideal pra você? Ah, o homem ideal é o homem carinhoso, sincero, educado, né? Trabalhador e inteligente. Eu acho que a beleza interior conta muito mais. E você, Amanda, diz pra mim. Como é o homem ideal pra você? Bom, o homem ideal ele tem que ser primeiramente sincero, né? Comigo. E tem que gostar de comer também muito. Porque eu gosto de comer. Tem que gostar de comer, ó. Diz uma coisa. Qual é a mulher ideal pra você? A mulher ideal? Eu achei que nem essa do meu lado aqui, ó. Maravilhosa. Prefereço que seja bonita e trabalhadora. Larissa, me diz uma coisa. Como é o homem ideal pra você? Meu esposo mesmo tá em casa. Esse é o homem ideal pra mim. O que ele pode que é bom? Ah, eu não posso falar, né? Não sabe nada, educante. Diz o seguinte, meu irmão. Como é a mulher ideal pra você? Cara, mulher ideal. Baixinha, moreninha. Entendeu? Bundudinha, peitudinha assim. Toda bonitona, assim. Desse tamanhozinho assim mesmo. Mas é fácil de ver que sozinha é a roupa foqueceira. Encontramos aqui o nosso amigo Abimael. Abimael me diz o seguinte, como é a mulher ideal pra ti? Deixa eu ver. Eu acho que é uma mulher idêntica a essa, né? Idêntica, né? Você é solteira? Não. Não? Poxa. Descreva pra mim, como é a mulher ideal pra você? A mulher ideal? A mulher ideal é minha esposa, que tá lá em casa, né? No momento, ele tá vendo, ela tá vendo. Uma hora dessa, eu não posso nem olhar pro lado. Aham. Sim. Aham. Estamos aqui com a nossa amiga Leia. Leia, me diz uma coisa. Como é o homem ideal pra você? Antes de tudo, tem que ser honesta. Não pode roubar aquele chocolate da geladeira? Com certeza. Agora eu vou comer. Meu irmão, é bom demais. Como é o homem ideal pra ti? Ai, um homem que leve a sério, né? De mimimi, não dá certo não. Sabe o que quer, porque às vezes o cara é lindo, mas não sabe o que quer. Aí eu não quero não, mas não precisa ser tão lindo, mas se ele for firme, eu quero isso. Aí, tudo bem. Então todos os feios que você assistiu, se tiver decisão, vem pra cá. Estamos aqui com o nosso amigo João. João, me diz uma coisa. É dos gordinhos que elas gostam? Sucesso, né pai? E qual é o tipo de mulher que tu gosta? Não tenho frescura não com mulher não. Pra você, beleza importa? Com certeza. É muito importante, né? Tem espelho em casa? Com certeza. Diz uma coisa, Midian. Como é o homem ideal pra você? Tem que ser tudo. Praticamente, começa de cima pra baixo. Gracie, me diz uma coisa. Como é o homem ideal pra ti? Homem verdadeiro, completo. O que é completo? Então, que seja verdadeiro, né? Que não minta, principalmente, né? E que seja honesto. Pode pular a cerca. De jeito nenhum. Nunca. Estamos aqui com o Caleb. Caleb, me diz uma coisa. Como é que é o homem ideal pra ti? Como é o homem ideal pra ti? Um homem honesto, né? Claramente, principalmente, trabalhador. Porque ninguém vive de amor. Então, Aleph, me diz uma coisa. Como é a mulher ideal pra você? Sendo mulher. Só isso. Mas mulher moderna ou mulher mesmo? Moderna. Arrumadinha, de boa. E tromba. Beleza. Não. Eu adoro! Tudo bem, Pamela? Tudo ótimo. Pamela, me diz o seguinte. Como é que é o homem ideal pra ti? Meu Deus. Eu acho que não existe, né? Te encontrou aqui o nosso amigo Luiz Castro, do Raça Negra. Me diz uma coisa. Como é a mulher ideal pra você? É igual aquela morena ali, bonita. Ela bota chifre em mim, mas não largo ela nunca. Aqui tem coragem. Como é que é a mulher ideal pra ti? Tipo ela. Se bonita, comprida, branquinha, cabelo lixo, baixinho. Tá namorando? Não. É por isso. É, fomos às ruas e percebemos que são muitas as características que descrevem o homem e mulher ideal para a população. Mas uma coisa é certa. Solteiro ou não, o povo de Manaus tá bem exigente quanto ao crush, hein? Pra você que tá ligado no Candiru, não esqueça. A hora do almoço é uma hora importante e tem que ser num local top. Por isso, churrascaria fama. A melhor de Manaus. Localizada aqui na rua Joaquim Sarmento, no centro. Carnes de primeiras, preços super baratos. Vem pra churrascaria fama. E claro, pra você mulherada que tá procurando um look, temos essa dica maravilhosa. É loja Estã em Holanda, a melhor de Manaus. E temos três aqui na rua do comércio, de melhores looks, estilo, preço, pra você que procura elegância e charme. Não é isso, Carol? Ah, isso mesmo. Tem roupa pra todos os jeitos, tipo, qualidade. E não tem como, né? É a melhor de Manaus, com certeza. Sai daí agora. Vem aqui pro Parque 10 e procura as lojas Estã em Holanda na rua do comércio. Você não vai se decepcionar, não é não? Verdade. Vem pra cá. Look escolhido? Agora você precisa cuidar do cabelo, da maquiagem, da pele. Vem pro Espaço VIP Hair, Avenida Tancredo Neves, no Centro Comercial Vila Mariana, no Parque 10. Aqui você vai encontrar o que há de melhor, os melhores profissionais. Não é isso, Tati? Isso mesmo, Gabriel. Nós temos todos os procedimentos capilares femininos e masculinos. Temos aplicação de Mega Hair Man, na queratina e na redinha, unhas em gel, unhas em vidros. Temos cílios portiços, cílios em tufos. Temos massagens modeladoras e redutoras também. E as promoções são disponíveis diárias no nosso Instagram, no Story. É fácil acompanhar o nosso Instagram. Qual é o Instagram? Arroba Espaço VIP Hair Underline. Então é isso, tá fazendo o que aí? Vem pra cá, rapaz, cuida do visual, fica linda, lindo. Espaço VIP Hair. Eu já tô por aqui. 11 horas e 48 minutos. Muito obrigada, Gabriel Araújo. Mas você não disse qual era o seu par ideal, né, Gabriel? Tô só de olho em ti aqui, hein? Olha, gente, deixa eu trazer uma informação pra você que tá aí do outro lado. As provas do concurso da Seduc para o cargo específico de professor, ciclo 20 horas, que seriam refeitas em Manaus no dia 2 de setembro, foram canceladas de novo. A nova data ainda não foi confirmada. Qualquer procedimento sobre o concurso da Seduc só poderá ser realizado depois que a empresa responsável apresentar o resultado da auditoria interna, que apurou os problemas que levaram ao cancelamento do certame. Você se lembra muito bem que tinham alunos que estavam na sala de aula pra fazer a prova, provas extras que eram personalizadas, ou seja, tinham os nomes dos candidatos nos cartões de resposta, nas provas, e simplesmente só faltou prova. E aí foram pegar de moto ou táxi e quando chegou o pacote estava aberto. Então não pode ser desse jeito. Tem que ser feito com seriedade. A empresa que foi contratada pra fazer o concurso já tinha tido problema em realização de outros concursos lá em São Paulo, ou seja, era uma empresa problemática, e aí a nossa Seduc contratou essa empresa pra poder fazer a prova dos professores. E aí deu o que deu, infelizmente. 11 horas e 50 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente. A gente vai trazer agora uma reportagem do Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, que vai trazer denúncias dentro do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Tá com problema o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto? O hospital que é referência em queimados, o hospital que é referência em cardiologia, em atendimentos cardiológicos, e que atende, é o primeiro hospital que atende ali a Zona Centro-Sul, Zona Sul, em casos de acidente. O homem do sapato azul traz pra gente quais são essas denúncias lá do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A precariedade em serviços e equipamentos não é privilégio só do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, mas também da maioria das unidades hospitalares da capital do Amazonas. É lamentável saber que recentemente o governo do estado gastou milhões com implementos agrícolas para o interior e também com o Festival Folclórico de Parintins. É um absurdo a gente ficar sabendo que o boi é mais importante do que a saúde da população da capital do Amazonas. Estamos no 28 sem tumografia. Tem pessoas precisando de fazer ultrassom e tem que esperar dar 5 horas da tarde para poder fazer um ultrassom. E o povo está morrendo na porta dos hospitais porque não tem socorro. Então, eu faço apelo a todos aí que estão vendo esse vídeo que compartilhem para mostrar a verdade dos fatos. Milhões sendo desviados e o povo morrendo aqui porque não tem um aparelho de tumografia nos hospitais, nos Pronto Socorro de Manaus. Então, essa é uma vergonha. Compartilhe, porque você poderá precisar amanhã. Estamos aqui no 28 de agosto, onde nós temos as pessoas que estão internadas aqui dentro e não estão recebendo um bom tratamento. Por exemplo, nós verificamos a água que estava com um custo muito esquisito. E, de repente, nós vimos ali o garrafão de água, o bebedor, que estava muito sujo, com muito lodo, e ao qual eu presenciei e chamei muitas pessoas para verificar, averiguar a situação. E, ao caso, depois eu fui constrangido pelo diretor do hospital, aqui do 28 de agosto, ao qual chamou um policial para me tirar de dentro aqui do hospital. Na frente do 28 de agosto, encontramos um grupo de pessoas insatisfeito com o atendimento. É sacanagem, né? A saúde sempre ficando por último e esquecido. O governo investe em uma parte onde não é para se investir e o nosso Manaus está precário na saúde e em tudo, praticamente. Não tem remédio, não tem medicação, está entregue e é barato mesmo aí no hospital. Segundo uma fonte, o subsecretário estadual de saúde, Orestes Guimarães, não manda consertar a máquina de ultrassonografia do 28 de agosto para forçar os pacientes procurarem a clínica dele. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Suzã para falar sobre o assunto. Até o momento, não tivemos resposta. É que o povo aqui não fala nada, não reclama nada. Tem medo porque o cara é juiz, é promotor, é coronel, é prefeito. Faz que nem eu. Respeito é bom e eu gosto. Eu não tenho medo de ninguém. Tu tá entendendo? Dentro dos meus direitos. Com imagens e produções de Adamo Filho, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Agora. A gente já tem a nota da Suzã. A Secretaria informou que todos os aparelhos de ultrassonografia da unidade estão funcionando normalmente e que o tomógrafo passa por manutenção. Enquanto isso, os pacientes que precisam fazer tomografia não estão deixando de ser atendidos. Eles estão sendo removidos pela própria unidade em ambulância para o HPS Adriano Jorge, onde o tomógrafo está funcionando. Essa é a nota da Suzã e essa é a denúncia do Vanderlei Modesto. 11 horas e 54 minutos. Você que é do que o lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de educação. A Liga dos Aprovados em parceria com a... Está trazendo dicas para a gente aqui do Enem. Novembro tem prova. O pessoal que está em casa tem que ficar ligado. Tem que estudar muito, porque é hora de estudo que faz passar. E a nossa professora doutora em Biologia, a Elayne Martins, está trazendo agora a Eliane Santos. Está trazendo agora para a gente aqui uma super dica. São 11 horas e 55 minutos. Traz a dica de Biologia para a gente, Eliane. Olá pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Biologia. A Biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes possivelmente irão ser extintas. Então pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio. Livrarias Lira. Eliane Santos, parceria da Liga dos Aprovados com o Uninorte, trazendo recado de biologia para a gente. Semana que vem tem mais recado. Fica ligado você que está aí do outro lado. 11 horas e 56 minutos. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e vamos trazer daqui a pouco para você que a justiça decretou a prisão temporária do empresário flagrado no motel com uma menina de 13 anos. E a tia dela, que estava colocando ela nessa situação, também foi presa. É daqui a pouco. E a tia dela, que estava colocando ela no motel com uma menina de 13 anos.